Versus a Jota Obrão, rocha chinando o Silão Quem que começa? Começa E aí Black E aí Guilherme, tá vendo o geral que tá aqui, né mano? Aí, vem gerar como um pó alto, família, tá ligado? Na moral, na moral Me manda eu sair de casa e fazer algo que prende E aonde eu vim parar? Batalha da Leste Me manda eu sair de casa e fazer algo que prende E aonde eu vim parar? Batalha da Leste Uou! 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 Cê nem entendeu que eu vim parar na Batalha da Leste Que eu faço rima, brinde, pintura, rupestre Só rima não é verdadeira Te dar nossa trincheira Cê nem entendeu que a Zona Leste é a trincheira E eu já boto no reboto, mano, quando eu tô fazendo essa rima cê vai te fuder Nem adianta nem, mano, que eu tô fazendo minha rima cê vai perder Ele é cheio das gracinha, ele acha que é bom, acha que tem o zap? Desculpa, se essas suas gracinhas cê vai te stand up E eu já boto fazendo o ataque, infelizmente cê tá perdendo Se eu faço uma rima na Batalha, cê sabe cê tá se fudendo Cê não tem infarto nessa viagem, não sabe localidade A Batalha eu conheço tipo uma pessoa, a Batalha conhece maquiagem Bota esse cara na Leste Bata esse cara na leste Bata esse cara na leste Vem, vem, vem Bata esse cara na leste Bata esse cara na leste Bata esse cara na leste Vem, 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 vem Toda vez, toda vez, meu camarada Olha pra minha face, nada Fala que eu faço fiado, eu dou risada Dessa cara que essa rima é engraçada Caralho, você volta pra isso assim Mas quantiline vem nada Então é melhor você volta pra goma, meu mano Se eu dou um problema, você não soluciona Você tá ligado que eu te dou uma pancada Daqui você vai ter que rimar lá em Roma Só que mesmo se for lá em Roma O seu inferno vai ser a jota Caralho, gravei Ó, poroca, mas Melhor do que você fazer, eu tô dessa gota Deus mano, olha Você fala, ah, o bagulho ninguém gosta Ele fica gritando, parecem um louco Fala na leste é uma trincheira Eu conheço toda essa guerra Pra mim você deve estar extremo de brincadeira Caralho, moleque Olha só que foda, você não ganha batalha de mim Eu não perco pra você, eu perco pra minha droga Isso é foda, você tá ligado Que eu sigo no caminho É melhor pro cara me ganhar Eu ir lá pro canto fumar um verdinho Porque se eu morri, mas sério Nunca arruma nada E dá banho a pula jota Quando ele tá com uma mente drogada Olha só, uma criança Na minha frente toda sequelada Falando que viveu, que uma guerra Parece que eu já não entendi nada Você já fala que sotaque é uma guerra Já fala que ela é a trincheira Eu já conheço todos os perímetros humanos Você tá de brincadeira Esse sotaque tá de pé até hoje Não porque eu fui o primeiro Sim, porque se isso for uma guerra Implica trincheira, eu fui pro dinheiro E quero mesmo o que se for da cruz O que você tá falando agora Você vai pegar suas coisas e se voou de bosta E cê já devia ir embora Porque cê mal dá de mano O que se fala cê é cama em casa E nem tem porque eu rimar Porque quem eu devia tá rimando Perdeu na primeira fase Rimas em 3, 2, 1 Você disse que vai me mandar pra Roma Cê se fudeu Ela que eu mato o Cesar Representa a pavela que eu sou plebeu Cê não entendeu Então vê cê tá pegando Que se eu tô fazendo rima Cê não tá acompanhando Por que você sumiu? Tá tomando rival Se é fuzileiro Eu porto minha cadete Não fuzil Cê não entendeu Que eu sou atleta Onde cê porta Se é um fuzil Eu escolho mais que poeta E ele vem falando Que ele perde Passa atrás Ficou comigo Camarada Cê tá ligando Que eu mato Que você não é foda Sinceramente mano Cê não entendeu Por que de você eu venço O AJ tá tão louco Que quem tá no final Perto dele Que um centro Então porra Uma cara de drogada Cê tá entendendo Que eu mato no carro E volto com certeza Nem mano Que eu mato Meu improvisando Caraca não Eu vou te gastar Na sua modalidade Nunca fui Cê veio pra cara Com a sua orelha Te abando Parece um ratatui Cê tá entendendo Nem mano Que agora cê vai se fuder É isso que eu tenho Pra falar pra você Muito barulho pra essa batalha Vocês podem ir mais E eu acredito em vocês Vamos pra votação Da forma que aconteceu Vamos Barulho quem gostou Das imagens de Black Panther Barulho quem gostou Das imagens de AJ Ixi tio Na moral Pra um só e com vontade Não gostou Paulinha tio Na próxima Mas vai trazer uns print Pra plateia Um sustagem Um bagulho assim Cachoeira É mano Os cara tá meio pau Ele tá faltando Uma sustância Vem tá sol Pra ficar nessa brisa aí Barulho pro só E com vontade Vou falar dessa vez Toda hora Barulho quem gostou Das imagens de Black Panther Barulho quem gostou Das imagens de AJ Black Panther 2x0 Barulho pro AJ Barulho pro AJ E aí Barulho pro AJ Tchau, tchau.